Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um passo a passo e olha que barradinho incrível, tá? Lindo, super fácil de ser feito, tá? E com bordado simples, apenas com ponto pena, o ponto folha e aqui no tronquinho o ponto corrente. Então, vamos lá aprender esta lindeza. Bom, meus amores, vamos estar dando início ao nosso barradinho e para o barrado eu vou estar utilizando tecido oxford, tá? Esse barradinho está medindo 18 centímetros de altura por 45,5 de comprimento. Vou reservar ele um pouco porque primeiro vamos estar fazendo as flores. E eu vou estar utilizando fita de cetim número 9, a de 4 centímetros, ó, de largura. Vou iniciar selando essa fita aqui. Selei, vou medir 6 centímetros, ó, medir 6 centímetros e vou cortar. Então, deixo a fita retinha e corto. Vou sobrepondo e cortando. Eu vou estar precisando de 5 pedacinhos com 6 centímetros. Então, aqui eu já cortei, meus amores. Vou vir com o isqueiro e vou selar os dois lados dessa fita, tá? De todos os pedacinhos eu vou estar selando os dois lados. Selei, eu vou vir com a agulha e linha. O lado fosco, tá? Eu vou deixar o lado brilhoso pra fora. Aí, eu vou juntar uma ponta na outra, ó. Vou dobrar essa fita assim. E vou alinhavando aqui embaixo, ó. Minha veio uma. Dobro a outra, ó. E vou alinhavando. Bem simples, ó. E vou deixando aqui na linha. Dobro. E vou alinhavando. Vou estar colocando a última agora. Tá vendo, meus amores, como é simples? Uma flor bem rápida, tá? E bem... E fica linda. Eu vou alinhavando. Lembrando, ó. Que não é bem na beiradinha, tá? Eu deixo uma margem aqui. Pronto. Ó, coloquei os 5 pedacinhos de 6 centímetros cada, tá? Lembrando. Vou franzir tudo. Vou franzir. E vou amarrar. Ó, dei um nozinho. Vou dar 2. 3. E 4. Dei 4 nozinhos. Vou cortar a parte da linha que tá com nó. E vou deixar a que tá na agulha. Então, essa aqui eu vou deixar. Agora, venham arrumando, ó. As pétalas. Ó, meus amores, como é que ficou. Vou vir com o chato. E vou tá costurando aqui no meio. Você também pode tá colando ou costurando pérola ou meia pérola, tá? Pode até colocar botão também. Vai dar preferência de vocês. Eu vou tá costurando esse chato aqui. Como ele tem um furinho. Já vem. Por isso que eu já deixo a agulha aqui, tá? Então, eu já vou costurando. Aqui eu passo uns de 2 a 3 vezes por dentro, tá? Porque quando a gente for costurar no tecido, eu vou passar por dentro desse chato novamente, tá? Então, eu vou passar apenas 2 vezes. Aqui, tá? Logo do início, só 2 vezes. Então, eu passei aqui, ó. 2 vezes. Dou um nozinho aqui atrás. Dou outro, ó. Pronto. Como é que ficou? Eu não vou tá cortando a linha, tá? Porque eu já vou aproveitar e costurar a flor no tecido. Então, como fica linda essa flor, meus amores. Vou vir com o tecido. O meu já está com a marcação aqui do meio, tá? Então, eu vou posicionar a flor aqui, ó. Posicionei. Vou entrar no tecido, ó. Vou puxar lá atrás. E agora, eu vou passar umas 3 vezes por dentro desse chato. Pegando a... Vai tá costurando a flor ao mesmo tempo e prendendo o chato. Então, eu venho aqui, ó. Então, eu vou passar 1. 1. 2. Se vocês preferirem, é só deixar o chato pra costurar nessa hora aqui também, tá? Não tem problema. Ó. Passei 3 vezes desse lado. Puxo bem. Ó como é que ficou bem preso aqui. Aí, vou ajeitar a flor e vou costurar 3 vezes desse lado aqui também, tá? Então, eu costurei 3 vezes desse lado e 3 desse outro. Vou vir aqui atrás, ó. E vou dar vários pontinhos aqui. No meio apenas, tá? Que eu vou tá prendendo as pétalas aqui. Então, como eu vou tá pegando aqui apenas no meio, o chato vai cobrir, tá? Caso passe algum ponto pro outro lado. Não preciso costurar a borda da flor, não, tá? Só aqui no meio. Tô voltando vários pontinhos. E vou arrematar. Dou um nó. Vou dar dois nozinhos. Aí, eu passo indo pra um lado, pra um sentido, ó. Pego aqui e vou pro outro. Aqui, agora, é só cortar. Pronto. A nossa flor já está aplicada aqui no tecido. Vou vir com o lápis comum e vou fazer o risco pra bordar. Como as folhas, assim, ó, da flor, as pétalas ficam soltas, eu vou levantar e pegar o risco de baixo, tá? Pra ficar o bordado com acabamento bonito. Então, eu vou vir aqui, ó. Puxo um galinho. De um lado, do outro. E o que eu for fazendo em um lado da flor, eu vou reproduzir do mesmo jeito do outro, tá? Vou puxar um galinho aqui. Outro aqui. Outro aqui. Faço uma folhinha aqui. E outra desse lado. Ó, meus amores, como é que tá ficando um risco bonito. Pra tá bordando, eu vou tá utilizando o fio Anne, tá? Aqui na cor verde. Esse é o verde mesclado. Dei um nozinho aqui na ponta. E nesses riscos maiores, eu vou tá fazendo o ponto pena. Então, eu venho aqui no tecido, ó. Deixo o fio em cima do risco, ó. Pego de um lado. Nesse sentido aqui, ó. Deixo o fio em cima do risco e pego mais uma vez desse lado. Fiz dois no mesmo sentido, vou pegar, intercalar com o outro lado. Fiz esse lado, seguro, pego do outro. Coloco no meio e pego do outro lado. Seguro aqui no meio e pego do outro. Vou intercalar nos pontos assim, ó. Até chegar embaixo da flor, tá? Deixem aqui nos comentários que vocês estão achando desse barradinho, tá? Deixem sugestões de vídeo aqui também, tá? Qualquer dúvida, vocês deixem também que eu vou tá respondendo todo mundo, tá? Na medida do possível, eu vou tá respondendo vocês. Ó, como é que tá ficando. Então, vou fazendo isso até aqui embaixo. Fiz o ponto pena, ó. Ficou até embaixo da flor. E atrás, eu arrematei com dois nozinhos no último ponto. E um nozinho no penúltimo, tá? Totalizando três nozinhos. E pra tá fazendo a folha, eu vou tá utilizando a mesma linha ainda, tá? Dei um nozinho aqui na ponta. E vamos vir aqui por trás. Bem na ponta, ó. Puxei até o canto. Vou pegar no risco do meio e vou sair em um lado da linha principal, tá? Ó, saí um lado. Tô desse lado aqui. Vou pegar no meio e vou sair do outro lado, tá? Intercalando. Ó, no meio e saio do outro. Pego no meio e vou saindo do outro. Seguindo essa sequência até preenchê-la. Ó, bem simples. Um lado e outro, um lado e outro. E os pontos tem que ser bem juntinho, tá? Pra ficar bem fechada a folha, tá? Não ficar mostrando a parte do tecido aqui. Tem que ser os pontos bem juntinhos. E da mesma forma que eu fio ponto pena até embaixo, eu vou fazer a folha, tá? Que é pra ficar com acabamento bonito. Tô aqui, ó. Finalizei a folha, ó. Até aqui embaixo. Ó, as folhas, a pétala da flor vai ficar por cima. Vem aqui atrás, ó. E arrematando, eu vou pegar dois fios, ó. Os dois últimos pontos. Vou dar dois nozinhos. Pego mais um, dou mais dois nozinhos e passo por dentro aqui, ó, da folha pela parte de trás, tá? Ó. Fiz isso. Agora eu corto a linha. Como é que ficou? Então, vou tá bordando as folhinhas do mesmo jeito e o ponto pena. Meus amores, como é que ficou depois de ter feito o ponto pena e as folhinhas, ó. Esses dois riscos aqui, vamos tá fazendo o botão, tá? Então, antes eu vou tá utilizando a mesma linha ainda pra fazer o ponto corrente nessa parte aqui só, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, por baixo da folô. E vou iniciar o ponto corrente daqui. Então, eu vou pegar aqui, ó, mesmo, no mesmo quanto que eu saí e vou pegar uma pontinha do tecido. Vou sair, ó, fazendo uma argola. Segura a linha e vou pegar dentro da argolinha novamente, ó. E saio dentro de outra. Pego dentro dessa. E saio dentro de outra. Ó, como é que já vai formando o ponto corrente. Então, vou fazer esse ponto até aqui, tá? Ó, a correntezinha, como é que vai ficando. Deixem o seu like aí no vídeo, tá? Se vocês estão gostando desse passo a passo. Tá, meus amores? Ó, fiz até aqui. Vou deixar a linha e a agulha aqui. Porque agora vamos estar fazendo o botãozinho, tá? Eu vou estar utilizando a mesma fita de cetim número 9 que eu utilizei pra fazer a flor. Vou medir 6 centímetros também. Ó, medir 6 centímetros. E vou cortar. Já vou sobrepor e cortar outro pedacinho, porque vamos estar fazendo dois botões, tá? Então, eu cortei os dois pedacinhos de 6 centímetros. Eu vou estar selando os dois lados. Vou dobrar, ó, deixando o lado brilhoso pra cima. Vou vir com a agulha e linha, tá? E vou alinhavar. Aqui na pontinha. Ó, alinhavei. Vou puxar, ó. Vou puxar. E vou voltar no mesmo lugar. Vou costurar essa parte aqui. Passo várias vezes indo e voltando, tá? Até quando eu for passar, ó, e a agulha estiver difícil de atravessar. Aí, eu posso cortar, tá? A linha. Que aqui não vai desfazer. Porque agora a gente vai estar costurando ele também, tá? Então, o botãozinho, ele vai ficar assim, ó. E eu vou costurar ele com essa linha que bordamos. Então, eu vou posicionar. Então, eu vou posicionar. Eu vou entrar aqui no tecido, ó. Lá pra trás. Ó, entrei. Vou posicionar o botão em cima de dois pontinhos correntes, ó. Coloquei. Vou virar assim, ó. Vou sair aqui, ó. No meio de uma corrente. E vou dando vários pontinhos aqui, ó. Costurando o botão. Dando vários pontinhos. Ó, como é que tá ficando. Eu vou fazer isso várias vezes até esconder essa ponta aqui selada, tá? Costurei, ó, várias vezes aqui, ó. Não preciso cobrir totalmente, não, tá? Vou vir. Tô com a linha aqui. Eu vou pegar aqui no canto de cá. E sair do outro lado. Ó. Sair desse lado. Vou pegar a agulha, enfim, aqui. E sair aqui, ó. No tronco da linha. Ó. Empurra a agulha. Deixo ela assim. E essa linha, eu vou enrolar aqui umas quinze vezes, tá? Na agulha. Ó. Enrolei. Esse aqui é o ponto rococó que estamos fazendo, tá? Enrolei a linha na agulha. Seguro a linha aqui. E puxo a agulha. Ó. Vou puxando. Vou puxando. Puxou, eu solto. Ó. Aqui como é que ficou o ponto rococó. Aí, enfim, uma agulha aqui, ó. No tronquinho. E puxo lá atrás. Ó. Como é que ficou. Aqui atrás. Eu vou arrematar. Então, dou um nozinho, ó. Bem apertado. Dois nozinhos. Passo pra um lado, ó. Puxo. Passo pro outro e puxo. Agora é só cortar. Como é que ficou lindo o nosso botão. Aí, do outro vai ser da mesma forma. Meus amores, o resultado foi esse, ó. Depois de fazer os dois botãozinhos. Como é que ficou. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Super rápido de ser feito. Então, deixa o seu like aí no vídeo. Tá que isso me ajuda muito. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Que toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, vocês serão notificados, tá? Ó a parte de trás de como é que fica. Então, é isso, meus amores. E até o próximo passo a passo aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.